E aí galera, o estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo pro canal, manos E no vídeo de hoje é mais um da série Revisitando Codes em 2024 E hoje eu estou aqui no Black Ops Code War, mano Muitos de vocês conheceram meu canal por esse COD Foi um COD que alavancou meu canal aí, né, manos E é um COD que eu amo muito E cara, já faz 4 anos, vai fazer 4 anos esse ano que ele saiu, mano, passou voando E manos, eu tava ansioso pra jogar esse COD Porque esse COD foi um dos que eu mais joguei na minha vida E um dos que eu mais gosto também E eu sei que tem muitos fãs aí Então já deixa o likezão aí se você é um fã de Cold War E se for novo e chegou agora, muita gente chega por essa série aqui do Revisitando os Codes Se inscreve aí, manos Aqui eu faço vídeos de lives todos os dias de tudo do multiplayer de Call of Duty Então se você gosta de multiplayer de COD assim como eu Se inscreve aí que você não vai se arrepender E vai ajudar muito o canal na briga pelos 50k, mano Vocês não sabem quanto cada inscrição faz a diferença Então se inscreve aí pra ter essa força e bora lá pra gameplays Chegou a vez do Black Ops Cold War Caralho, esse COD pega 180 FPS Que que é isso, mano Não lembra disso aqui não, tá? Cacete, mano Mas esse COD aqui Ele me marcou muito também, sabe galera? Foi o COD que o canal começou a crescer relativamente Eu comecei a entender melhor como funciona no YouTube Comecei a entender melhor meu conteúdo O que eu poderia fazer Comecei a trazer vários conteúdos novos E aumentar muito a qualidade do canal Por conta que foi o COD que eu comprei meu PC, né? Meu primeiro PC Então tipo, foi um COD que eu aprendi muito com ele E mano, além disso pro canal e tal Eu amei esse COD como multiplayer, sabe? Eu joguei muito Peguei 700 nukes Peguei nukes em todos os mapas Mano, eu fiz de tudo nesse COD Todos os tipos de conteúdo possíveis Eu fiz aqui Eu fiz a série Very Nuclear Que foi muito da hora Nuk do Contra Todos Então tipo, como o player foi incrível Como o criador também Eu aprendi muito aqui E cara, é um COD pica, mano Esse COD aqui, na minha opinião Ele só não tá entre os CODs top de linha Por conta do sistema de streak Porque ele tem tudo Mapa, respawn, perks Os streaks são fortes Porém o sistema de streak quebra a firma, sabe? Eu não curtia Mas cara, tirando isso Ele é muito, muito bom Muito bem feito Sem sobra de dúvidas O melhor COD dos últimos Tô jogando no PC aqui hoje, né? Sempre joguei, na real É, depois que eu peguei o PC no PC Esse jogo tem crossplay Então ele dá acha, lobby A maioria é gringo Os BRs jogam mais nuketal Eu não sou fã de jogar um mapa Ainda mais nesse jogo Que tem muitos mapas bons Então ficar jogando só nuketal Acho loucura Mas os BRs Estão tudo lá nuketal E... Tem uns lobs BR Mas nos outros modos Você acaba ainda achando os BRs de vez em quando E quando não acha BR E acha sala gringa É um COD que vai fazer 4 anos, né? Parece que não foi ontem Mas o tempo passa rápido demais, rapaziada O dia de 2020 Esse ano vai fazer 4 anos Então... É... Passa rápido demais Só uma Copa do Mundo Praticamente já, mano Então... É... É um COD que tipo, mano O cara que vai comprar o dia Qualquer desses COD tirando o MW3 O cara tem que tá ligado Que não é igual jogar no ano, né? É um puta COD e tudo mais Mas em termos de sala Esses CODs antigos Sempre vão perder pro COD do ano Então... É... É uma coisa que você tem que ter em mente Se você for jogar esses CODs aqui Você vai jogar contra bastante gringo Vai demorar pra achar uns LOBs de vez E quando nesse COD você ainda acha Por conta do Crossplay Mas nos outros... É... Eu sinto que, cara O cara que joga Multiplay E não tá no COD do ano Ele perde bastante da experiência, sabe? Perde bastante mesmo Principalmente com relação a LOB de jogo E modos de jogo que ele pode jogar É... Porém Ainda é um bom jogo Ainda tem os LOBs Dá pra vir aqui Manter uma nostalgia E tem gente que joga só esse jogo Porque não consegue jogar CODs E não é da Triarch, mano Eu já fui esse cara Entendo vocês É... Hoje eu me adaptei aos outros Mas, cara A Triarch dá pra fazer o melhor E esse ano tem Triarch de novo, né? Então Esse ano Esse ano aí de 2024 É um ano bom pra gente aí Triarcheiro, raiz Ou pra você aí Que só consegue jogar COD da Triarch também Eles adiaram, né? Por conta que esse jogo aqui Teve alguns problemas de desenvolvimento Eles tiveram que adiantar Era pra ter saído o Vanguard E não saiu E aí Como a Triarch era experiente Ela teve que lançar o COD dela E aí esse ano Ela meio que ganhou Uma forra da Activision E eles vão conseguir fazer o COD Deles há tempo E, cara, se o COD já foi muito bom Ele só teve pouco conteúdo no início Mas com as DLCs agregaram muito ao jogo E virou um puta jogo da DLC 2 pra frente Em termos de conteúdo É... E, tipo, muita gente Principalmente do Warzone Não gostava do gráfico, né? Mas o gráfico confirmado Já é a nova Engine Eu não ligo muito pra isso Sinceramente Mas a galera nova aí É... É um chororô com relação à Engine Então o COD novo da Triarche Com tempo de desenvolvimento Engine é nova E do jeito que já foi o COD Ó Que só teve, na minha opinião Esse erro do sistema de streak Que eles também já admitiram Que foi um erro Eles não pretendem trazer Esse COD novo Ainda bem Cara, esse COD 2024 Desse ano COD Golf War Golf War, né? Pelo que tudo indica Promete muito, mano Promete muito, velho Eu já tô no hype Desde que saiu os primeiros vazamentos No início do ano passado E... Cara COD da Triarche Esse ano o canal pega os 100k, hein? Se essa série for bem Igual dos outros anos também Vai dar aquela ajuda Mas, cara Se eu sair desse ano aí Com os 60k de streaks Que eu acho bem possível Os 100k Vai vir, mano Com certeza É... No ano que vem, mano No ano da... No ano do COD Esse ano, no caso, né? Tipo No ano do COD da Triarche E ano que vem Ainda vai ter um Que vai ser a continuação Do Black Ops 2 Então, mano Cara Pra quem gosta da Triarche Gosta de multiplayer Esses dois próximos anos aí São anos muito bons pra gente, hein? Pelo que os vazamentos indicam Ainda é tudo vazamento Ele deve revelar o nome do COD só E essas informações Estão sendo vazadas agora Só lá pra... Março, abril, sabe? Quem já tá acostumado Com o ciclo de COD Já até sabe Os primeiros meus vazamentos Inclusive, atualmente Eu já acho que é a própria Activisa que faz pra meio que Testar a temperatura da comunidade Com relação às coisas, sabe? E aí, depois Começa a sair lá pra março Abrir os trailers Depois em junho Depois em junho Multiplayer Depois beta Depois COD novo, né? É o ciclo do hype Porém, quando a gente Não tá duvidando o 3 Mas já pensando lá, né? Agora, deixa eu concentrar um pouco aqui Que nesse primeiro round, cara Eu tava só falando Só falando Só falando E tipo Essa é a minha primeira partida Literalmente aqui Desde que eu voltei Porque eu jogo pra gravar esse vídeo Então É... Geralmente a primeira partida Eu gosto de falar tudo Depois eu vou concentrar Cipcetar E começa a atrar a hardagem É o que a gente vai fazer agora, né? Primeiro tem que manter essa B aí, tio Porque tá foda, velho Os caras pegam muito fácil, mano Como garantia essa B Porra, tem um fio de Mike aqui, né? Putz, Ultimate Me meteu Foi um Chopper Gun, né? Foda-se Foda-se, né, tio? Eu vou fazer a Trap aqui Mano, respada a Triar Que é uma delícia, então Vai fazer a Trap aqui Os caras estão com Spaw Protect Eu acho que eles já vão quitar Porque Ultimate mandou esse streak aí Sanguinário pra cima deles Vai dar ruim, hein, mano? A Granadeira tá vindo Mesmo sem eu merecer Vou aguardar o sistema de streak de doida É... E o Vespa flipou lá pro outro lado, mano Putz, tá merda Ih, cara Eu sou do teu time, tá doidão, mano? Olha os caras na B lá Tu não faz nada, mano Granadeira É agora Ai, meu Deus Eu não sei mais o da Tem um cara de shotgun aqui Tá ligado nele, mano A Granadeira veio A Granadeira veio E a Gameplay vem, mano É muito top isso aqui, bicho Isso daqui é um dos streaks Mais custo-benefício Que eu já vi na história Um dos streaks mais apelantes Que eu já vi na história, tá? Até porque você não precisa Tipo, se você não morrer Nenhuma vez Você precisa de 10 kills Pra pegar E ele faz muito mais Do que 10 kills Que conta pro nu Então só aí Já é absurdo Mas o fato do sistema de streak Desse jogo ser Uma coisa meio doida Você não precisa necessariamente De 10 kills Sem morrer Pra pegar ele Você só precisa de É... Sei lá Fazer 2, 3 sanguinários E já pegou E aí, mano Depois você pega uma massa Literalmente Eu tava jogando mal E agora Já tô com 17 barra 0 E vamos pro nu Se eu pegar o nu Se eu pegar o nu Na primeira Eu sou Eu sou muito foda Do Coyda Triark Mas é que o Coyda Triark É aquela parada Eu sinto que Além deles acertarem No básico Eles tem umas paradas Noob friendly Porra, esse sistema de streak E a granadeira São coisas noob friendly Que aí Na mão de um cara Que sabe jogar Entende de leitura de mapa Entende dos mapas Cara Aí É um perigo Porque o cara já é bom Já entende E tipo Ele vai usar as coisas a favor É uma frase que eu gosto de dizer Coisas noob friendly Elas são 10 vezes mais Tryhard friendly Porque se o noob Já vai matar uns dois Sem entender nada De jogo O tryhard que já entende Vai matar 12 com a granadeira 14 Às vezes você pega Mais double kills assim Absurdas com esse negócio O que facilitava muito Pra pegar a nuke E olha Que eu nem Ainda podia ser mais fácil Usar o pistolão Em granadeira Mas eu Não curto muito Essa apelação dupla Aí mano Eu gostaria de usar o air patrol Pra defender meus streaks E a outra coisa Noob friendly também Porque era pra ele ser igual ao pain E Nesse jogo aqui É um streak de 5 kills Que destrói os streaks aéreos mais fortes Então Os streaks Sistema de streak desse jogo Como vocês puderam ver É o único problema De resto mano Tudo é muito bom Eu amo esse code Pra mim ele tá nos top 5 codes E podia tá no top 2 Top 3 Fácil Polêmica Se tivesse sistema de streak Igual do league play Desse jogo Que você morre a zeta Os streaks ciclam É Então mano Faltou pouco Pouco Meu Deus do céu Pra esse code ser o código Um dos codes Porque 150 de vida É essa movimentação aqui Eu também gosto Então Granadeira na mão No que tá na mão Eu só não sei que eu faça muita merda E eu já vi o cara aqui no fio de mic Também Que é outra coisa Pelona Desse jogo Que eu uso a meu favor E eu não sei mais usar seringa E o cara passou aqui E o 29 Versace E nuke Nuke na primeira O pai Tá na sua casa O pai está na sua casa Mano Eu ia gravar outras gameplays Mas eu não preciso mais Porque O code da Triarch É a minha casa É a minha casa Sabe quantas partidas Eu tenho que jogar No M.O.3 Pra pegar o nuke No Vanguard E no Cold War Foram os dois codes Da minha vida Em termos de gameplay E eu ainda tenho a manha Eu ainda tenho a manha Completa aqui desse jogo E eu não vou morrer Porque essa gameplay tá insana E quem assiste os vídeos de Cold War Sabe que toda hora Essa gameplay é assim Ainda mais quando eu puxo Essa delícia dessa série C10 Que é uma das armas Que eu mais usei na minha vida Como vocês perceberam Por essa série As coisas da Triarch Marcaram né Marcaram E tem todas as armas Que eu mais usei na minha vida Porque foram os dois Tipo O Black Ops 4 Que eu trouxe Eu joguei muito com a M.A.D.O.X Tem 80 e poucos dias de jogo Nesse tem 79 E joguei muito com a LC10 Inclusive depois dessa partida Eu vou mostrar minhas estatísticas Pra vocês E Lá no Black Ops 4 A Razorback e a MSMC Que foi um code também Que eu joguei bastante tempo E aí Triarch marca né Esses três codes Foram os codes que eu mais joguei Tanto que eu trouxe eles Logo em sequência Porque São codes que eu amo Voltar e jogar E aí Também tem que ter as armas Mais jogadas né LC10, Maddox Razorback e MSMC E eu tô ansioso Pra começar os codes Que não são da Triarch Também O Vanguard Talvez vai ser o próximo Deixa aí nos comentários O Nuke já foi Deixa o likezão aí Meu irmão Deixa o likezão Quem precisa de duas gameplays aqui Eu fiz tudo em uma Nuke Tudo que eu queria falar Esse code é maravilhoso É muito bom botar aqui E tem gente que não gosta disso aqui Como você não gosta disso aqui Cara Eu não consigo te entender Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo isso daqui E mano As minhas estatísticas Nesse jogo São coisas de louco Tipo Ó Primeiro que eu peguei Todos os level 1000 De todas as seasons E tipo Eu fiz a loucura De pegar todos os level 1000 De todas as seasons Do Vanguard E do Cold War Então tipo Já foi absurdo Eu só não peguei o level 2500 Porque ele só saiu Na época do MW2 Eu tava jogando MW2 Porém Todos os levels Durante a época do jogo Eu peguei nesse jogo O que foi uma coisa absurda Mas quando você vem aqui Nas estatísticas É onde o bagulho fica louco Tá Porque tipo 602 mil kills Com cada de 3.11 E tipo Quase 200 mil kills Com essa arma Eu fico curioso Pra descobrir Qual é que tem o mais kill Porque Lá no Black Ops 4 Também foi um core Que eu peguei uma quantidade De kill bem parecida E eu joguei mais do que o Cold War Aqui né Lá tinha 80 e pouco O dia de jogo aqui tem 76 Em um ano Tá Dos dois também Mas eu não sei se Se é a Maddox Porque não aparece né Eu não sei se a Maddox Tem mais kill do que a LC10 Mas As duas armas que eu mais usei Na minha vida Foram essas duas A LC10 Quem acompanha o canal Sabe que é a marca Desse Cold War É a marca pra mim Da gameplay mais insana Que eu peguei nesse jogo Porque Que arma Delícia Ela nem é a mais foda do jogo Porque tem aquela merda Aquela Teknobla Que mata com dois tiros e tudo Mas essa arma Marcou Marcou Tem até que fazer um emblema dela Pra tocar na live Eu acho que Essa série Tá me dando uma ideia De botar As armas que Marcaram o canal né Tipo LC10 Automatoma Dox É Não sei qual tá sendo Acho que a MCW Agora aí Do Cold War E fazer um emblema Pra galera Que é mesmo Ficar mandando Acho que vou fazer isso aí Mas é isso Esse é o Black Ops Cold War Quatro anos depois Eu gosto muito desse Code Maravilhosa Quando você Veja nesse Code Que você gosta muito E eu quero saber de você Você gosta do Cold War Deixa o like aí Se curte Se inscreve se for novo E deixa aí nos comentários Qual é o próximo Code Que você quer ver Aqui nessa série É isso Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo